Vamos exército, atacar para o norte, uuuuuh! E galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com Minecraft a série E bom galera, estamos aqui na nossa casinha, com a nossa super escada e do lado os nossos dois templos Do The Queen e do The King, um dentro do outro, ficou muito louco, e também tem uma dungeonzinha de Nightmare aqui Mas beleza galera, o que nós iremos fazer nesse episódio? Caraca, isso daqui é diamante! Eu não tinha percebido, caraca, eu vou roubar tudo isso, eu vou roubar tudo isso, eu que spawnei é meu, é meu E bom galera, o que eu vim fazer nesse episódio de Minecraft a série? Eu vim falar das novidades, vim falar do futuro da série, vim falar de tudo, e ainda dá uma diversãozinha básica Bom, no último vídeo, no qual eu trolei o Peck e o Mike, eu falei para vocês falarem o que eu iria fazer nesta escada E bom, a melhor ideia foi para fazer um, meio que um farol aqui no meio, sabe, tipo uma coisa sinalizando Aí eu colocaria um beacon aqui no meio, tipo, lá pra cima, a bondola lá pra cima E aqui seria a churrascaria e o nome dela seria Air Beef, entendeu? Air Beef E ai mano, ficou muito louco o Air Beef, e beleza Bom galera, sobre os desenhos eu vou continuar Então eu quero que vocês mandem os desenhos Faça o seu desenho e me mande no twitter, arroba febatistacraft E me mande no instagram, tira a fotinha do desenho, me marca lá Meu instagram é fbbatista E meu twitter, arroba febatistacraft E beleza, bom, quebraram a nossa cama, não sei se a gente tem alguma cama sobrando Não sei se a gente tem lã Bom, uma lã, duas lãs, a gente precisa de lã Lã, 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 lã Tá, a gente não tem lã, pera, a gente tem string Se a gente tiver string dá pra fazer A gente vai aqui Não, é, deixa, deixa, deixa sem cama mesmo Não vou morrer, não vou morrer não Não vou morrer não E bom galera, no último episódio vocês viram que a gente fez aqueles desafios com o Lucky Block E bom, neste episódio eu vou simplesmente dar uma continuada Eu não vou fazer, claro, o melhor minigame de todos Mas eu vou fazer um dos melhores, que é o testando a sorte Vamos ver o que que eu consigo em alguns Alguns, como que eu posso dizer, alguns Lucky Blocks Bom, eu vou precisar pegar Cobblestone, então o que que eu vou fazer A gente faz uma coisa básica galera A gente entra aqui na nossa, nossa Bate Caverna Eita, não sabia que tinha esse buraco aqui não Mas a gente entra aqui e vai pegando um pouco de Cobblestone Pra fazer os Lucky Blocks galera Sim, a gente consegue fazer alguns Lucky Blocks Eu vou, eu não vou fazer tanto Lucky Blocks assim Vou fazer alguns só pra ficar legal Só pra ver se eu sou sortudo mesmo Se eu vou ganhar Pra ver né galera E bom, sobre o Batalha da Sorte eu vou continuar Sim, o Batalha da Sorte galera Pra quem não sabe é Cada um, cada integrante pega 10 Lucky Blocks Abre e depois eles tem que fazer um PVP Entendeu? É uma coisa bem da hora Então beleza A gente conseguiu algumas Cobblestones Vamos subir aqui de volta Vamos vir pra cá Aqui Beleza Vamos lá Aqui assim E assim Beleza Deu pra fazer mais alguns Aqui 9, 10 Beleza, deu pra fazer 10 Eu não sei se vai dar pra fazer em 10 aqui também Acho que vai, vai, vai dar Vai dar pra fazer os 10 Beleza Vai dar certinho pra fazer 10 E agora a gente tem 14 Lucky Blocks Pra abrir Vamos lá A gente tem Ó Eu tô com meu inventário vazio Porque eu acabei de colocar tudo lá no baú Bom, vamos pra um lugar meio distante né Porque eu não quero explodir minha casa Calma, calma, calma Vamos pra cá Vamos aqui pro outro templo do The Queen Vamos aqui ó Aqui alguém já começou a roubar Vamos lá O primeiro Lucky Block Ah, isso daí é ruim, é ruim, é ruim Ué Ah tá, veio uma esponja Pensei que ia cair alguma coisa no céu Ô Cabeça de Creeper Boa Vamos ver Poção é bom, é bom, é bom Sempre eu penso de poção Beleza Armadura de Lucky Boa Ótimo, ótimo Abóbora Pega também Ô Maçã dourada é boa Ô Espada do Lucky Boa Ai meu Deus Calma, calma, calma Ó o que a gente faz Ó a galera Viu? É assim que se escapa Desta dungeon Meu Deus Passou uma moto aqui em casa Não, eu moro em prédio e entrou uma moto aqui Não, tudo bem Vamos lá Quinto Lucky Block Veio o Dispen Veio o Dropper É bom, dá pra fazer Lucky Block Beleza Spawn de bichos Boa Outra esponja Ah não, 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 não Uou Uou Damn Beleza Beleza Vamos pegar aqui agora Pega, pega, pega Bigorna é sempre bom Bigorna é sempre bom Vamos lá Último Lucky Block Foi Eu tenho Eu tenho um Um ovo de dragão Galera Será que dá pra fazer uma coisa com ele? Pera aí Dragon Dragon Egg Dá pra fazer uma coisa com ele? Eita, pera Ring Ten rings isn't over Eita, pra que que serve isso? Caraca, eu vou fazer isso Seis Black Iron E dois Rubi Seis Black Iron E dois Rubi Vamos ver Eu não sei o que é isso não, galera Eita, será que eu vou Explodir o mundo Se eu usar aquilo? Caraca, pera aí Pera aí Vamos analisar Vamos analisar Aconteceu um fato Nós temos que analisá-lo Preciso de seis Black Iron Black Iron, Black Iron Eita, a gente tem mais ovo de dragão Eu não sabia que a gente tinha isso Black Iron a gente tem seis E a gente vai precisar do Rubi Vamos esquentar esses Black Iron Meu Deus, galera Eu não sei o que é isso não Eu não sei Ó, pera, pera Será que a gente Se a gente ativar Ele vai sumir Normal É coisa de De ovo de dragão Mas Aqui, ó Ten rings And it's over Dez anéis e está acabado Eita, eu não sei o que é isso não, galera Pessoal, eu vou esperar Terminar aqui E eu já volto Bom, galera Eu voltei E beleza Agora já queimou Nossos Black Iron Então vamos lá, ó A gente tem todos os itens aqui Para realizar o craftamento Deste item Super louco Que eu não sei ainda O que vai fazer Beleza, calma Aqui 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 E o Ovo de dragão Aqui Ten rings And it's over Bom, deixa eu guardar esses itens aqui Calma aí Vamos guardar aqui nossos spawns Beleza Olha o nosso spawn de The Queen Aqui, ó Cadê? Cadê a The Queen? Aqui, ó Ih, que bonita E beleza, galera Bom Como eu não sei o que vai vir aqui E a maioria desse negócio de ring Spawna Ou joga alguma coisa Eu vou fazer uma Areazinha Para ver se vai spawnar alguma coisa Ou jogar Pera, pera Vamos analisar Vamos analisar A gente abre um buraco aqui, ó Calma Aqui A gente cava um buraco E acione Alcione E alcione aqui Porque se for pra Que que é isso? Mandarion Que que é Mandarion? Eu tô levantando Eu tô levantando Que que é isso? É pra matar? Matei Matei Dropou Dropou dois anéis É bom? Ice Blast Ring Opa Beleza E Mentor Intensify Ring Faz alguma coisa? Eita Calma É o que eu tô Que que esse anel faz? Mentor Intensify Ring Eu tenho o poder dos anéis É isso? Agora eu sou poderoso? Eu posso voar com eles? Eu posso voar com eles? Uuuu 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 Ué, por que eu tô segurando isso? Não sei Calma Uuuu Não Mas eu tenho poder dos anéis Eu posso spawnar meus amigos Amigos Me ajudem Vamos amigos Meu exército Ataquem Ataca 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 ele Meu Deus Não Estão matando nossos exércitos Vai Vamos exército Atacar Para o norte Uuuu Uuuu Se inscreva No canal Para as suas atualizações Visite nossos parceiros Na descrição do vídeo E galera Não se esqueça de comentar Sobre as suas Na verdade Não se esqueça de mandar os desenhos E de comentar sobre os jogos Se vocês querem mais Happy Wheels No canal Se vocês querem Jogos aleatórios No canal Então é isso galera Até o próximo vídeo Fuuu Fuuu Fuuu